Bom dia a todos, meu nome é Marco Antônio Montanha Giuliani, eu tenho graduação em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, me formei em 2022 e eu sou mestrando de Filosofia aqui pela Unisino, sou orientado pelo professor Marco. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre Fenomenologia do Adoecimento em Heve Carroll e Martin Heidegger. Heidegger dispensa apresentações, acho que é um filósofo conhecido por todos nós, e Heve Carroll é uma filósofa, professora da Universidade de Bristol, que é especialista em estudar a Fenomenologia do Adoecimento. É importante destacar, que eu acho que poucos conhecem ela, que ela tem uma doença pulmonar crônica e rara, que afeta toda a interação dela com o meio ambiente, então além dela ser experiente no assunto, ela também tem a experiência do corpo próprio vivido na doença. Agora eu vou apresentar um breve resumo sobre o que a gente vai discutir. O objetivo principal do trabalho é discutir a revisão do estudo fenomenológico do adoecimento com base em Carroll e Heidegger. Esse estudo é utilizado para melhor explorar a existência humana. O adoecimento, ele gera diversos reflexos, diversas alterações no corpo e na mente humana. E todos esses reflexos, essas consequências, elas induzem um processo filosófico. Isso gera um estímulo a mudanças, forma de vida, de pensar e de existir. E além disso, esse processo, esse estudo, ele pode levar a uma melhor relação entre o médico e o paciente, que seria o resultado desse trabalho. Como melhorar essa interação entre o médico e o paciente ao estimular uma subjetividade. Heidegger define a fenomenologia como a ciência daquilo que se revela. A maneira de deixar e de se permitir ver por si próprio o que se apresenta. E aí ele nos traz a figura do Dacin, que se manifesta nas diversas formas vividas pelo homem e nas mais diferentes maneiras de conviver e de agir com os elementos a que se depara e que a ele se mostram. A principal obra que eu utilizei aqui para referenciar o trabalho seria o Tempo, de Heidegger, em que ele explora a questão do tempo, como a vivência do presente pode ser impactada pela perspectiva da morte e pelo passado da pessoa. Aqui eu trago uma breve citação dele. A existência humana é marcada por sua finitude e fragilidade. E é somente ao enfrentar essas limitações que podemos descobrir o verdadeiro sentido da existência. Aqui eu trago alguns breves conceitos em relação ao adoecimento e a relação com o corpo. Temos a experiência, que aqui Merleau-Ponty traz para nós. A experiência corporal é o aspecto principal do conhecimento do mundo, estando o corpo nessa concepção, corpo vivido, que conecta o ser humano existencialmente ao universo, não podendo ser definido meramente um simples organismo, mas um mediador de um mundo. E aqui Merleau-Ponty nos distancia dessa questão da objetividade, da questão do corpo, objeto, e nos traz mais a questão da subjetividade. E as doenças, elas trazem um certo impacto na vida das pessoas. Tem diversos tipos de doença, como uma simples gripe, um simples resfriado, até doenças crônicas, doenças incapacitantes. Essas doenças mais crônicas, elas podem se tornar uma forma completa de vida para algumas pessoas. E quando isso acontece, diversos conceitos, diversos pré-conceitos são modificados. As expectativas da pessoa em relação à vida são totalmente modificadas e podem mudar totalmente a compreensão do tempo e de valor. Essas doenças, elas são um realiamento amplo de significados, que culminam às vezes até a doença se tornando a forma completa de vida daquelas pessoas. Esse processo é chamado de eposte, que é um certo distanciamento, que a pessoa começa a ver aquele antigo corpo normal a partir de um corpo adoecido. E aí diversos aspectos que até então eram negligenciados, passam a ser percebidos pela pessoa. Isso tudo gera um processo reflexivo. E nesses casos mais graves que eu acabei de falar, as mudanças podem ser tão extremas que elas vão retirar o doente daquele ambiente confortável, daquele ambiente familiar, previsível e bem compreendido. E esse choque, muitas vezes, ele pode desestruturar a pessoa. O que Heidegger aqui cita, a doença pode levar a um colapso de significado ou o que Heidegger descreve como ansiedade. Aqui, Heidegger nos traz alguns impactos na questão da subjetividade que a doença pode trazer. A doença traz perda de autonomia em algumas situações. Pode ser uma perda gradual, uma perda muito rápida. Mas essa perda, ela sempre afeta a identidade, a autoimagem, bem como a relação com outras pessoas, com o ambiente. E isso tudo gera um grau de incerteza na vida daquela pessoa, que é um aspecto central, assim, do adoecimento. Que é não saber o que vai acontecer à frente. Isso gera o que a gente acabou de comentar, que é a ansiedade e reflexão. E aqui, Heidegger nos traz um exemplo, que é a experiência da dança. Ela pode ser radicalmente alterada por uma doença respiratória. Tanto no aspecto de sensações corporais, que passam de uma sensação prazerosa para uma sensação de esforço. Quanto no nível do significado, quando passa de uma experiência de eu posso para um eu não posso. E aqui eu relembro novamente a experiência da Carol, sendo uma pessoa com doença respiratória. Se a gente for pensar na maioria de nós, a maioria das atividades que são prazerosas pra nós, pra elas são atividades que geram sofrimento. E isso tudo gera diversas reflexões, mudam totalmente a maneira como a gente encara o mundo. E aqui acho que a questão principal do trabalho é como essas reflexões, como essas mudanças geram um estímulo, um convite a filosofar. A doença, ela convida a pessoa a ressignificar a sua existência, o seu significado, as suas prioridades. E isso tudo pode ser uma ferramenta útil, uma ferramenta filosófica pra ir além, pra ela abstrair a ressignificação daquela existência. Como eu comentei antes, pra isso acontecer tem que ser gerado o termo que a gente chama que é a epóche, que é o distanciamento, que nos permite perceber coisas que até então eram totalmente negligenciadas naquele dia a dia. A doença, ela também... Aqui eu chamo convite, mas em alguns casos ela pode ser imposta à pessoa. Tem aqueles casos mais radicais, que a doença surge normalmente sem a gente querer, né? E aí isso é uma imposição. Não é a que ela escolha, eu quero filosofar. Não, a doença te obriga a filosofar. Tu não tem a opção de não olhar pra si próprio quando tu tem uma doença terminal. Geralmente ela gera uma quebra, assim, de paradigmas, de conceitos, que ninguém tá esperando e que... Isso é praticamente, não tem como negar, assim. É imposto e obriga a pessoa a mudar todas as visões que ela tinha. Isso tudo, esse estudo da fenomenologia do adoecimento, ele pode trazer algumas contribuições pra relação médico-paciente. Hoje, a maioria dos profissionais, eles são muito profissionais da saúde, né? Eles encaram o adoecimento como uma coisa muito objetiva. Eles dividem as pessoas em órgãos, em setores, em sintomas. E eles esquecem a questão da subjetividade, da relação entre o paciente e o médico. E é isso que a fenomenologia do adoecimento, ela tenta recuperar. Porque, pro paciente, a consciência do corpo como objeto, ela é secundária à experiência subjetiva dos cuidados em saúde e da experiência da doença. E o desenvolvimento, então, de uma relação de subjetividade entre os agentes e os pacientes é uma atitude fenomenológica, que se revela compreensiva, uma vez que considera o respeito e a intangibilidade do outro na vida cotidiana. Aqui eu trago três breves conclusões. A primeira, que o adoecimento é um processo complexo, como a gente viu, que envolve não só o corpo físico, como a subjetividade da pessoa. E que a doença não é uma reflexão filosófica em si mesma. Como eu mesmo falei, uma gripe, um simples resfriado, ou, às vezes, até uma fratura, ela não vai gerar reflexão nenhuma na pessoa. Ela é um convite à pessoa refletir sobre a sua existência, muitas vezes, o seu significado. E as abordagens fenomenológicas, tanto de Heidegger quanto de Carroll, são elementares para compreender essas diversas dimensões do adoecimento. E, por fim, que a abordagem fenomenológica tenha um potencial significativo para a melhora nos cuidados em saúde, ao estimular essa questão da subjetividade e nos distanciar tanto da objetividade reinante no meio científico atual. E, por último, eu trago uma citação de Merleau-Ponty, que descreve que a verdadeira filosofia consiste em reaprender ao olhar o mundo. As minhas referências. Ok, então, muito obrigado, Marco. Nós vamos abrir agora para perguntas. Temos um pouquinho mais de tempo, porque ele apresentou em menos de 15 minutos. Público ou quem está no online está aberto para perguntas. Marco, bom dia. Gabriel, João, Luciano, nota. Só eu, Elin. João, por favor. Bom dia, Marco. Muito obrigado pela apresentação. Achei interessante conectar o problema médico com o Heidegger. Não é sempre que a gente vê, pelo menos que eu presencio. A minha questão ficou a respeito da relação médico-paciente. Se o modo como a coisa opera é essa relação mais objetiva, pelo menos por parte do médico, com o paciente, qual seria a proposta para o médico entrar mais nessa relação de subjetividade, entender mais todas essas etapas que o paciente está passando, porque o médico lida com vários pacientes, então teria várias subjetividades, várias pontualidades, poderia acabar ficando um pouco exigente. Então, a minha questão seria qual seria essa proposta de aproximação médico-paciente visando atender essas camadas mais subjetivas e reflexivas da doença. É bem interessante a tua pergunta. Eu acho que tem, sim, espaço para o médico explorar mais essa questão da subjetividade. Hoje em dia, nos atendimentos, a gente vê uma coisa que é... Eu vou dar um exemplo como se fosse um quebra-cabeça. O paciente traz as peças, que seriam os sintomas, e o médico acaba só encaixando para fechar naquela patologia. E muitas vezes, durante as consultas, o médico acaba não explorando como é que é a subjetividade, como é que o paciente encara aquela doença, como é que ele vê. Eu não sei. Aqui eu vou sair um pouquinho das evidências e ir um pouco mais para a minha área da experiência pessoal. a maioria dos médicos não vai te perguntar como é que você se sente em relação à doença, como é que você vive, como é que é a tua relação com o ambiente, quais são as suas expectativas. Ele não vai te perguntar qual é o melhor tratamento no teu caso. Na maioria das vezes, tem, claro, exceções. Então, eu acho que é uma coisa que tem espaço, sim, e é só a questão do médico mudar aquele olhar da questão da objetividade, sair um pouco daquele mundo saúde e doença e ir um pouco mais para a questão de como a pessoa se sente, como é que ela espera, quais são as suas expectativas em relação ao tratamento, quais são as suas reflexões acerca daquilo. Não sei se eu me fiz entender. Ok, temos tempo para mais uma pergunta. Eric, por favor. Marco, bom dia. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Não está me ouvindo? Sim. Ah, desculpa, achei que não estava. Marco, parabéns pela sua pesquisa, achei muito interessante. Na verdade, não é nem tanto uma... Não é uma pergunta, mas, na verdade, é só algumas observações que eu achei bem pertinentes. Seu trabalho é bem inovador, achei bem legal, porque, assim, eu tenho acompanhado alguns grupos de pesquisas do Heidegger e tenho trabalhado apenas na psicologia existencial. Não sei se você conhece o Instituto DASAI, liderado pelo Marco Antônio Casanova, de psicologia fenomenológica. E tem a DASAI Análise, que é liderado por um... que tem um professor chamado Myles Groff, que ele é professor, emérito da Universidade de Wagner, nos Estados Unidos. Então, acho que seria interessante você dar uma olhada nesses trabalhos, nesses locais, nesses grupos de pesquisa. Se você quiser, eu passo o link para você depois, que eu acho que vai contribuir bastante com o seu trabalho. Uma coisa que eu achei interessante é a questão que... a proposta que você coloca do Heidegger é justamente que cada paciente tem a sua própria história como alguém historicamente constituído. Ele não é categorizado, né, num aspecto formal doença-paciente, em que todos os pacientes são colocados numa mesma categoria. Mas eles são compreendidos a partir da sua própria história de como eles... o seu modo de ser em relação à própria doença em si. Então, os conceitos de estado de ânimo, angústia, ser para a morte, são conceitos muito pertinentes para que você, com certeza, vai trabalhá-los. Mas eu só... só quis fazer só essas observações, assim, foi o que eu extraí da sua apresentação, que eu achei excelente, muito boa. E eu quero uma cópia, tá? Que eu gostei muito. Para compreender, não é minha praia, área da saúde, mas achei muito interessante essa fenomenologia do adoecimento. E dou meus parabéns aqui para você. Então, não é uma pergunta, é mais uma observação do que eu pude extrair, do que eu pude extrair em relação ao que você apresentou. Parabéns. Marco tem três minutos para comentar. Se você quiser. Fica aqui o agradecimento aos elogios em relação à apresentação. E eu aguardo, então, esse link que você me falou que vai passar, acho que você manda aqui, talvez pelo comentário do Teams, ou até você tem meu contato, qualquer coisa. Eu mando para você no privado. Certo, então. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado pelas perguntas. E aí Obrigado.